As lembranças me chegam sempre em dois, estão vazias, me mexem tanto com minha cabeça Zezé de Camargo e Luciano é o sétimo álbum de estúdio da dupla brasileira de música sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, lançado em agosto de 1996 pela Columbia Records e pela Sony Music O álbum teve como sucesso as canções Indiferença, Preciso Ser Amado, Quando A Gente Ama Demais, Sorriso Bonito e Vivendo Por Viver, regravação de Márcio Greig É só você querer, as lembranças me chegam sempre em dois, estão vazias, me mexem tanto com minha cabeça A faixa Brigue Comigo Mas Não Vai é uma regravação da dupla As Marcianas A faixa Preciso Ser Amado foi lançada originalmente pela cantora Jaine, com o nome de Preciso Ser Amada O álbum chegou a mais de um milhão de cópias vendidas em todo o Brasil e conquistou o disco de Diamante As músicas desse álbum são Preciso Ser Amado, Indiferença, Seus Olhos, Brigue Comigo Mas Não Vá, Não Tenha Dúvida, 200 Anos, Refém de Mim, Quando A Gente Ama Demais, Vivendo Por Viver, Saudade dos Beatles, Sorriso Bonito, E Deus Por Nós Notas Saudade dos Beatles, contém a música Incidental, Hey Jude e Yesterday, escrita por John Lennon e Paul McCartney, interpretadas pelos The Beatles Menina, contém a música Incidental, É o Amor, escrita por Zezé de Camargo, interpretada por Zezé de Camargo e Luciano E você pode inscrever-se no canal, ativar o sininho, E as notificações para ficar por dentro do que acontece aqui no canal Inscreva-se, participe, compartilhe as boas histórias Inscreva-se, participe, compartilhe as boas histórias